O Tempero de Amor 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 Mas quando chega no ponto de amar A gente descenderam pra ver Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você O tempero de amor que a gente faz Leva o pintalado e beijo muito mais Tem carinho, chameguinho, tem que ir em paz Nosso amor já tá demais O tempero de amor que a gente faz Leva o pintalado e beijo muito mais Leva o pintalado e beijo muito mais Leva o pintalado e beijo muito mais Nosso amor já tá demais A gente vai mexendo a mão pra brinca e papais Quando mais a gente prova que tempera mais Quando chega no ponto de amar A gente descenderam pra ser Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você Ai, que horror fica gostoso O amor entre eu e você